Oi meninas, rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram no título, hoje eu trago seis dicas bem bacanas pra te ajudar, gente, a desapegar de tudo aquilo que não tem mais utilidade pra você, tá? Que tá lá no guarda-roupa só acumulando espaço, mas que você tem uma certa dificuldade na hora de destralhar, de descartar, enfim, de desapegar, tá? Vou colocar em prática hoje, nesse vídeo, seis métodos bem famosos de Marie Kondor, que é autora do livro A Mágica da Arrumação, especialista em organização pessoal e eu tenho certeza que, de alguma forma, esse vídeo vai ser útil pra você. Promete que fique aqui comigo durante todo ele, sem pular? Posso confiar? Bora lá, então! E o primeiro método é o seguinte, gente, segundo Marie Kondor, você tem que tirar tudo que tem dentro do teu guarda-roupa e empilhar em cima da cama. No meu caso, eu vou tirar só as roupas, tá? Talvez toalhas, coxas de cama, o lado de lá, gente, eu não vou tirar porque vocês já sabem. Pra quem me acompanha no Instagram, viu que eu dei uma organizada, uma limpeza bem bacana, então não há necessidade, tá bom? Então deixa eu tirar tudo isso aqui e colocar lá na cama. Música 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 Primeiro método totalmente cumprido, gente, coloquei todas as roupas aqui em cima da cama. No meu caso, se trata de roupas, mas você pode usar essas regras pra tudo que tem dentro da tua casa. Segundo método é o teste da alegria. Baseia-se em você ficar só com aquela peça que te traz realmente alegria, que te traz realmente felicidade. Segundo Marie Kondor, você tem que pegar a peça por alguns minutos, alguns segundos, segurar e se perguntar se realmente ela te traz alegria, se ela te traz felicidade. Na minha opinião, esse método não serve pra maioria das pessoas, porque tem gente que tem muita roupa. E se a gente for pegar cada peça do nosso guarda-roupa, abraçar, segurar por um tempinho, e se perguntar se ela traz felicidade, a gente vai levar um tempo muito grande. No meu caso, eu já sei basicamente o que eu quero, o que eu não quero. Mas de qualquer forma, como o assunto do vídeo, colocando em prática os métodos de Marie Kondor, eu vou fazer tudo como manda o figurino, tá bom, gente? Vou pegar peça por peça, vou abraçar, perguntar se realmente ela me traz alegria, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, se você pegar a roupa e abraçar e sentir que ela te traz felicidade, você coloca na pilha das roupas que vai ficar, claro. Se no caso você pegar a roupa e sentir que ela realmente já cumpriu o ciclo dela na tua vida, que ela não te agrega em nada, que ela não te traz alegria, você coloca na pilha do descarte, do desapego, tá? Aí se você pegar uma ou outra e ficar na dúvida, você vai colocar em outra pilha, uma pilha de roupas que você vai experimentar outra hora, outro dia, quando você tiver tempo, pra realmente você ter certeza se aquela roupa vai pro descarte, né? Se ela vai pra doação ou não. Se ela vai pra doação ou não. Aqui, gente, são as roupas que eu separei pra eu poder experimentar depois, tá? Que me deu uma dúvida na hora, que são blusinhas, olha, de fazer caminhada, sabe, levinhas. Essa outra aqui, olha, que é do Mickey, que eu falei pra vocês que eu ia desapegar, na hora que eu abracei ela, eu senti, assim, uma certa alegria. Então, assim, na dúvida eu vou realmente experimentar ela novamente, tá? Essa calça tá um pouco sambada, mas de qualquer forma eu vou experimentar ela pra ver se realmente eu descarto ou não, tá? Essas aqui, gente, foram as roupas que eu tirei, né? Que realmente vão pro desapego, tá? E essas aqui são as roupas que vão ficar, ok? E o terceiro método é o seguinte, segundo o Marie Kondon, depois que você empilhar tudo na cama, né? E fazer o teste da alegria e separar as roupas que vão ficar, que vão pro descarte, e as que você vai experimentar depois, né? As que vão pro descarte você tem que agradecer. Sim, até porque um dia elas lhes serviram. Embora por pouquíssimas vezes, mas elas lhes serviram, tá? Muito obrigada, vamos com Deus, tá? Vocês já cumpriram o ciclo de vocês na minha vida. Enfim, gente, eu tô aplicando realmente o método Marie Kondon. Coisas que eu acho que são dispensáveis, mas tô fazendo, como eu falei pra vocês, como manda o figurinho. E o quarto método eu acho que é muito importante, porque acontece com muita gente, sim, na hora do destralhe, na hora do descarte, tá? Evitem se perder em lembranças de roupas que trazem um apego sentimental. De nada adianta. Coloca na tua cabeça que agora, nesse momento, você já não precisa mais dela. Você já não usa mais ela, né? E ela, com certeza, vai servir pra outra pessoa que, no momento, tá precisando mais do que você, né? Que, no seu caso, ela tava ali acumulando espaço no guarda-roupa, talvez criando até um bolô, um mofo, enfim. E agora ela vai servir pra alguém, tá? Então, essa dica, eu concordo com Marie Kondon. É muito importante que a gente evite tá lembrando, né? Ah, porque foi fulana, foi cicrana que me deu, eu tenho uma lembrança boa, tenho um apego, enfim. Gente, o assunto aqui é desapegar total. E agora nós vamos para o quinto método, que é você arranjar um cantinho, um lugarzinho pra tudo que ficou na sua casa, né? No caso, aqui são as roupas, mas vale também pra objetos. Segundo Marie Kondon, o ideal é que você dobre tudo verticalmente, tá? Ela disse que você dobra primeiro ao meio e depois em terços. Mas isso vai de guarda-roupa pra guarda-roupa. Eu vou mostrar em prática, né, o que a Marie Kondon quis dizer agora pra vocês, ok? Então, gente, ela cria meio que uma linha imaginária pra poder fazer essas dobras. Você vai pegar a lateral da blusa e trazer até o meio. A outra igual também, olha. Se você quer fazer um pacotinho menor, você traz mais até o meio, tá entendendo? Dobra ao meio a blusa, dobrei ao meio. Agora você vai dobrar em terços. Como assim, Sueli? Prestem atenção. Você vai fazer uma dobra, tá? Duas dobras. E o ideal é que essa blusa vire um pacotinho e que ele fique dessa forma, em pézinho. Vocês estão vendo? Eu vou fazer em outra pra vocês terem noção do que realmente ela quis dizer, né, que o ideal é que ele vire esse pacotinho. E esse pacotinho, ele tem que ficar assim, em pézinho, na prateleira ou na gaveta. Principalmente na gaveta, gente. Dá um efeito visual muito bacana, bem bonito. E o melhor, fica mais organizado e fácil de você escolher a peça que você quer vestir, tá? Deixa eu fazer mais vezes aqui. E se você tem alguma dúvida em relação à dobra, ao tamanho, se você quer que elas fiquem todas iguaizinhas, você pode usar um livro, né, como padrão pra fazer uma dobra igual. Olha só, coloca no meio da blusa, traz a lateral até o meio do livro, a outra também, de controlar ela. Ok? Dobra ao meio e agora é só retirar o livro. Retirando o livro, você vai dobrar em terças, olha. E fica o pacotinho, gente, bem bonitinho. Tá vendo? Olha, não tem erro. Façam aí na casa de vocês, tá? Às vezes eu procuro fugir um pouco, né, da regra Marie Kondor. Ela coloca a blusa totalmente aberta. Quando eu tô com o tempo pouco corrido, eu já dobro ela assim, gente, no meio, olha. Pra facilitar, né? Dobra ao meio. Coloca o livro, tá vendo? Bem no centro aqui do pescoço da blusa. Trago essa parte. A outra, como eu vou dobrar em terças, não tem problema de eu dobrar ela ao meio primeiro, não. Tá? Dá no mesmo. Aí, então, olha, eu só faço, olha, uma, duas e fica perfeita a dobra também. Lindo, olha. Não dá diferença nenhuma. Eu percebo que ele não tem maridão. Eu penso bem. Sim, eu acho cheio aí. Então, eu penso de estar aqui, né? Você queuita alguma coisa? Eu penso de estar aqui, né? Mas ainda estou pensando. Tchau. E com as camisetinhas também não tem erro, gente. Da mesma forma, você pode dobrar ao meio, olha. Olha isso, dobrar ao meio, coloca o livro aqui também no meio, aí faça um retângulo. A partir desse retângulo, você pode também fazer essa mesma dobra. Essa camisetinha aqui, como elas são de viscose, elas são bem mais molindas, tá? E às vezes dificulta um pouco, mas dá sim pra fazer o mesmo pacotinho que se refere Marie Kondor. Marie Kondor. Essa também de viscose, olha. Aí vocês percebam que ela é molenguinha, tá? Então, se colocar no cabide, eu acho que fica bem melhor. Mas vamos ver se dá certo, tá? Vou colocar agora na gaveta e mostrar pra vocês. Tchau. 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 Do 5 totalmente comprido, gente Arranjei um cantinho pra todas as roupas Dobrei, fazendo pacotinho Eu dobro ao meio, depois dobrei em terços Deixei esse organizador aqui, olha Com roupas de dormir, olha, camisolas Tá vendo, baby doll Aqui atrás eu já coloquei os shortinhos que eu visto em casa Olha só, shortinhos bem levinhos Deixei realmente os que eu gosto, os que eu uso Aqui são os meus short jeans Pra quem me acompanha sabe que eu realmente só gosto de jeans Não adianta, gente, eu comprar vestido de viscose fininho Porque eu realmente não gosto de vestido Dificilmente eu gosto, eu compro short social pra mim Porque eles dificilmente caem bem pra mim E de qualquer forma eu sempre me apego realmente ao jeans E como vocês podem ver eu tenho bastante Tá, aí aqui eu já deixei os uniformes Acabei tirando umas duas blusas que estavam bem esbranquicentas E daí eu coloquei as minhas blusas, né Segundo a Mary Kay indicou Como eu falei pra vocês Fiz pacotinhos, né Dobrei ao meio e depois em terços E olha só como elas ficaram lindas Gente, bem organizadas na gaveta Vocês estão vendo? Aí vocês podem me perguntar Sueli, o que é que você vai fazer com o organizador de calcinhas que tava aqui? Bem, gente, desse lado tinha o organizador de calcinhas Né, e desse aqui tinha os meus camisolas Que eram esses aqui Daí eu arranjei, né, eu tive a ideia de colocar esse organizador com as camisolas aqui O organizador com roupa íntima Eu vou deixar lá do outro lado do guarda-roupa Eu já tirei um cantinho Daqui a pouco eu mostro pra vocês E resolvi finalmente deixar as minhas blusas aqui Até porque nos cabides eram tantas Que ficava assim uma perto da outra Tão assim grudadinha Que ficava até difícil, né De escolher uma blusa pra vestir E olha isso Muito bacana realmente Olha que diferente, gente E o sexto método de Marie Kondo É você pendurar as roupas no cabide de modo crescente Ou seja, da esquerda, né Pra direita Colocando as roupas mais pesadas desse lado E desse lado as mais leves De cores mais claras, enfim E é o que eu vou fazer, né Pra vocês agora mostrar na prática Essas são as blusas que eu decidi colocar no cabide Tá, a maioria das pessoas costumam vestir Né, as roupas no cabide No meu caso, gente Eu vou repetir novamente Pra vocês entenderem Eu não vou vestir Porque se elas ficarem vestidas Elas vão ficar batendo aqui, olha Nas roupas que eu coloquei na prateleira E vai acabar atrapalhando um pouco Então observem como que eu faço Como eu vou deixá-las empenduradas Né, no cabideiro Eu vou usar o cabide infantil Né, porque aí Elas não ficam dançando, sabe Elas cabem direitinho Né, nesse tamanho aqui Já se eu fosse vestir Eu teria que usar O cabide O cabide maior Ok? Né, nesse tamanho aqui Então, meus amores, olha só o método número seis, né, comprido, como vocês puderam conferir. Como eu diminuí a quantidade de blusas que tinha no cabide, elas estão bem mais soltinhas, né, não tão pregadas uma na outra, eu realmente escolhi deixar aqui as blusas que são molinhas, tá, que tem uma certa dificuldade na hora de fazer um pacotinho, na hora de mantê-las em pé, ok? Então, olha isso, olha que diferente. Blusas que, na verdade, ficavam todas aqui e penduradas no cabide, todas muito pregadas uma na outra, dando uma sensação de desorganização, não dava pra me escolher que blusa eu ia vestir, porque, na verdade, uma acabava escondendo a outra. E, dessa forma, além de visivelmente mais bonitinho, né, fica mais à vista, dá pra você ver qual blusa você quer escolher pra usar. Decidi colocar as pretas aqui, aqui são as blusas, né, que tem estampa do Mickey, que eu sou super fã, que eu gosto bastante. Enfim, tá tudo muito limpinho, muito organizadinho, muito cheirosinho. Aqui continuaram meus sutiãs, que eu também tô precisando fazer um distralho, né, porque tem alguns que estão realmente precisando ser descartados. E é isso. Ali em cima eu não mexi realmente, porque, como vocês podem ver, gente, tá só um pouco torto, olha, mas tá organizado ainda, tá? Tirei os perfumes desse lado aqui e esses cremes que estavam ali embaixo, eu já coloquei aqui, né, pra ficar produtos que a gente usa no dia a dia, né, de cuidados com a pele, enfim, com a agente. Já são ficarem todos pertos um do outro, tá? Essas blusas aqui, na hora que eu ia descartar, a mãe chegou e disse assim, não, mulher, Gustavo gosta desses blusão, embora eles estejam sambados, desbotados, enfim, mas deixa que ele goste. Essa blusa aqui, gente, eu gosto muito dela, porque foi uma blusa, eu tenho uma lembrança muito bacana, né, inclusive eu gravei um vídeo com ela no São João de Maracanau, que foi uma das maiores festas. Acredito que eles estavam comemorando, né, era aniversário da cidade, enfim, eu gosto bastante dela e eu acho que eu ainda vou usar ela, né, esse ano não tivemos São João por conta do vírus, da Covid, mas eu deixo ela aqui que eu realmente abracei ela e senti felicidade, né, quando eu realmente peguei ela e fiquei com alguns minutos, né, abraçada com ela. As calças eu acabei tirando umas três calças que estavam bem sambadas e olha só como o resultado ficou bacana, agora sim elas estão, olha, com uma distância bacana, dá pra você saber qual calça você vai usar, tirei tudo que tava ali, como eu falei pra vocês, tem só aquele organizador assim pequeno, enfim, gente, essa parte aqui, essa parte aqui eu já havia mostrado pra vocês, pra quem me segue lá no Instagram, né, viu, se você ainda não me segue, vai lá, é arroba Casa Limpa, eu vou deixar linkado aqui embaixo, olha só, essa daqui sempre tá organizadinha porque tem pouquinha coisa, olha, os shorts também aqui são fardamentos e deixei meu organizador de calcinhas aqui, aqui tá o organizador de cuecas e, gente, aquele organizador onde eu colocava as cuecas, eu acabei colocando meias, tá vendo, ela tá até um pouco bagunçada e nesse aqui eu acabo deixando as minhas máscaras, eu nunca pensei que eu fosse ter um organizador de máscaras, gente, fala a verdade, tá vendo, ó, e o meu organizador de paninho de limpeza, eu vou ver se eu arranjo um cantinho pra eles lá na lavanderia. Olha, aqui estão eles, como vocês podem ver, olha, todos organizadinhos, eu acredito que vai dar sim pra me arranjar um cantinho pra eles, aqui foram as roupas que eu realmente descartei pro lixo, que realmente não servem pra doação, pra nada, e aqui são as roupas que eu vou doar. Mas olha aí, gente, tudo muito conservadinho, cheiroso, limpinho. Digamos que o método número dois seja um pouco bizarro, né, gente, diferente de tudo que a gente já viu, mas acabou que virando uma brincadeira, eu me descontraí um pouco e isso também faz bem, né, mas o que realmente nos faz bem é desapegar daquilo que não nos agrega, daquilo que não serve mais pra gente, que tá só acumulando espaço na nossa casa, enfim, no nosso guarda-roupa, tá? Então, a partir do momento, eu sei que é difícil, que é complicado, né, muitas pessoas têm um apego, né, um apego sentimental, mas a partir do momento que você abre mão daquilo que não te serve mais, a tua vida fica mais fácil, a vida da tua família, a tua casa fica mais harmoniosa, mais limpa, mais fácil de limpar e de organizar, tá? Foi isso que eu quis dizer. Então, meus amores, a partir de hoje, vamos repensar, vamos rever um pouco, né, daquilo que a gente tem dentro da nossa casa, daquilo que a gente realmente precisa. Quem sabe aquele objeto, aquela roupa que tá lá no seu armário, que faz anos, né, que tá lá desde 1900 bolinhas, 1900 e me esqueci, né, não serve para outra pessoa que no momento esteja precisando. Na verdade, gente, vamos parar pra pensar. Na verdade, a gente tem que realmente renovar o nosso guarda-roupa, né, com roupas novas, mais bonitas, que vão chegando agora, que estão na moda, não que isso seja uma regra, né, mas quem não quer? E como que a gente vai renovar o nosso guarda-roupa se ele tá entupido, né, de roupas que, nossa, gente, já tá lá, inclusive com bolô, com mofo, gente, desapega, desapega e sinta a verdadeira felicidade de ter um lar limpo, cheiroso e organizado com o que realmente você necessita, com o que realmente você usa. Se tiverem gostado desse vídeo, gente, já sabe, clica no gostei, não custa nada e ajuda a divulgar o vídeo, ajuda no crescimento do canal. Você que não é inscrito, mas gosta dos meus vídeos, aproveita e já se inscreve, ativando, gente, o sininho de notificação pra ele te avisar sempre que eu postar um vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.